Na outra dor do meu coração Vigou minha solidão Tinha que agarrar assim Será triste, vou de ser Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Do seu instinto para longe eu sei que vou Irei em busca de novo Enquanto despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí Eu nem talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você Enquanto despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí Eu nem talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você Que você só vou entrar Eu não vou ter você Não vou ter você Não vou ter a mulher Você só veio Eu não vou ter você Eu não sei se eu vou entrar Eu não sei se eu vou entrar A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.